O que é que resolveu fazer o filme assim? O que é que resolveu fazer o filme? Não o pude fazer assado. Quem é que não o deixou fazer? Eu não posso permitir certas coisas. Não estamos a brincar com coisas sérias. Este é o realizador João César Monteiro, no dia de estreia de Branca Neve, o seu penúltimo e mais polémico filme. Se andam na internet há tempo suficiente, provavelmente já sabem como é que isto vai acabar. Dizem as más línguas, que foi um sobretudo esquecido. Isto como pode... Qualquer que as más línguas se... Pode de final. O público português recebeu o melhor filme. Mas já aqui voltamos. Para falarmos de Branca Neve, temos primeiro de compreender o contexto por detrás desta polémica, que no fundo é apenas o culminar de uma questão que atormenta o cinema nacional há décadas. A relação entre o cinema português e o público nacional nunca foi especialmente pacífica. Os portugueses acham que a maioria do cinema que se faz por cá é elitista e pouco acessível. E os cineastas e produtores nacionais, regra geral, não parecem muito interessados em provar o contrário. E quando tentam fazer, o resultado... Bem, está longe de ser o mais consensual. O Branca Neve foi um dos episódios mais conhecidos desta novela e que trouxe o assunto definitivamente para a agenda mediática. No papel, este filme era uma adaptação de um texto do suíço Robert Walser, que recriava um clássico infantil para um público adulto. Mas na prática, é um pouco mais. E ao mesmo tempo menos... do que isso. O filme começa com uma enigmática errata escrita à mão, assinada pelo próprio João César Monteiro, em que ele passa a responsabilidade do espetáculo para o público. Depois começam os créditos iniciais, estranhamente obcecados por uma tapeçaria romântica do século XIX. Vemos três fotografias reais do cadáver do Robert Walser. E depois... Começa a escuridão. Durante a maior parte do filme, vemos um ecrã totalmente negro, enquanto ouvimos os atores a declamar o texto. A maçã envenenada doeu tanto. Oh, mas tanto. E fostes vós, mãe? Fostes vós quem me trouxe? E agora? Esta escuridão é pontualmente quebrada por planos do céu azul ou de ruínas e por um não silencioso do próprio João César Monteiro, no final do filme. E... basicamente é isto. Na altura em que estreou, e mesmo sem redes sociais, o filme causou uma onda de indignação a nível nacional, que questionava, sobretudo, a forma como o dinheiro público tinha sido aplicado. Afinal de contas, este ecrã preto tinha recebido 650 mil euros de subsídio do Instituto do Cinema Audiovisual e Multimédia e cerca de 130 mil euros da RTP. Parte do apoio acabaria por ser devolvido, mas da fama nunca se iria livrar. Não vi nada. Não, nem percebi nada. Vamos apagar os nossos impostos para vir aqui para o Estado andar a subsidiar umas coisas destas. Eu dava-lhe os Oscars todos. Isto é uma coisa. Mas voltando agora ao início. Como a maior parte dos espectadores que foram à estreia foram apanhados de surpresa pelo formato inusitado do filme, começou a circular o rumor que o regalizador se tinha esquecido de um casaco à frente da câmera, o que motivou aquela famosa reação. Mas será que os atores sabiam que o filme ia ser assim? Não sabia mesmo. Portanto, quando fui ver o filme, fiquei tão... Oh! Eu soube antes da estreia. Estes são a Ana Brandão e o Diogo Dória, a rainha e o rei de Branca Neve, respectivamente. Ana Brandão tinha sido contratada para dobrar uma atriz belga e soube na estreia que, afinal, tinha sido a única a ficar com o papel de rainha. Quando o João me convidou, eu iria sempre dobrar a voz da atriz, que era uma atriz belga, que iria fazer o papel da rainha. Portanto, eu nunca iria aparecer no filme. Portanto, quando eu fui à anteestreia, eu não me senti lesada por não aparecer, porque eu nunca iria aparecer, não é? O João até me convidou para eu ir a um dia, a uma manhã de filmagens, que eram, nesse dia em que eu fui, era também no Jardim Botânico e era dentro de uma casa, dentro do Jardim Botânico, há lá umas casinhas, e estavam lá os atores todos. Inclusive estava a atriz belga, que tinha acabado de chegar. E sei, e lembro-me, de que não se filmou nada de manhã. O João esteve a manhã toda sentado no meio do chão a contar histórias e a falar sobre vereadíssimas coisas. Eu já nem me lembro o que é que ele estava a dizer. Lembro-me que o diretor de fotografia dizia muitas vezes, João, temos que ir filmar, o plano está pronto. E ele não filmou nada nessa manhã. E estava bem disposto, e depois João, a uma altura, dizia assim, ó, pausa para almoço. Lembro-me do assistente, das pessoas da produção estarem um bocado. O que é que ele está a pensar? O que é que ele hoje vai fazer? E lembro-me de vir almoçar e pronto, ia seguir ao almoço. Fui para a minha casa. Fui, pronto. Já Diogo Dória teve uma experiência um pouco diferente e pode ajudar-nos a compreender melhor o que aconteceu. Eu soube antes, antes da estreia, eu fiquei a saber que o filme era negro, que tinha sido uma opção que ele tinha tomado. Eu sabia porque eu estive na sessão que era para filmar. Os atores estavam prontos a ser filmados, portanto, vestidos, dispostos a trabalhar. E o João César, ao lado do Mário Barroso, junto à Câmara, começou a dizer mal dos atores franceses, que os atores franceses eram todos uns grandes canastrões, que não sabiam representar, e por aí adiante. Foi por aí uma série de gritos, aos gritos, começou a dizer mal dos atores franceses e depois a script, disse qualquer coisa e ele despediu a script. E depois, todos nós, temos conta que ele não filmou, portanto, soubemos logo que o filme ou não se fazia ou teria que ter uma outra solução. Ficámos a saber depois que o filme era um filme negro. Mas não sabíamos das imagens, não sabíamos nada. O texto foi todo gravado, antes das filmagens. Logo, isso causava uma certa curiosidade de saber o que é que ele poderia fazer a partir daí, a partir do material que era um texto gravado com o som dos passarinhos no Jardim Botânico. Mas há uma outra questão levantada por este filme que me parece bastante mais interessante. Até que ponto um filme sem imagens ou com uma percentagem mínima de imagens é realmente um filme? Afinal de contas, as imagens em movimento são o elemento fundador do cinema. Para começar, existe, obviamente, uma diferença entre imagem negra e a ausência de imagens. Um ecrã negro não deixa de ser uma imagem, sobretudo quando não é constante e aparece associada a outros elementos da linguagem cinematográfica. Neste caso em concreto, mesmo que o negro tenha sido uma opção tardia, nota-se que existe uma lógica interna que se mantém ao longo do filme. Quando há imagens, não há diálogos. Quando há diálogos, Oh, boa mãe, Oh, perdoa. não há imagens. Há uma intenção que leva a uma teorização. Ou seja, existem imagens que se combinam com elementos como o som ou a montagem para criar um significado. Que pode ser, por exemplo, o de separar o filme nos seus elementos para afirmar a autoridade do texto num mundo saturado de estímulos visuais. César Monteiro não foi, no entanto, o primeiro realizador a suscitar este debate, nem a utilizar este recurso. O filme de 1981, L'Omne Atlantique, da Marguerite du Raz, parte de um conceito muito semelhante, em que uma narração é constantemente pintada com grandes sequências de negro. No entanto, neste caso, a narração mantém-se mesmo quando existem outras imagens no ecrã. Sendo o cinema um meio que assenta na imagem em movimento, retirar subitamente essas imagens acentua o sentimento de perda, o que neste caso faz todo o sentido porque o filme é uma reflexão de du Raz sobre um antigo relacionamento com o escritor Ian Andréa. O negro aqui é utilizado para realçar e replicar as emoções causadas pela ausência, ao mesmo tempo que destaca, obviamente, o poder da palavra. Já o filme Blue, do Derek German, tem uma abordagem ligeiramente diferente ao conceito. Em vez do negro, temos um ecrã azul que se mantém constante ao longo do filme. Este foi o último filme do realizador meses antes de morrer de sida e que foi realizado numa altura em que estava praticamente cego, à exceção de alguns flashes pontuais de luz azul. Blue é narrado pelo próprio Derek German e é uma meditação sobre a doença e a morte. Neste caso, a ausência de imagens em movimento foi justificada pelo próprio como uma forma de comunicar a admirável austeridade do vazio. Estou sentindo com alguns amigos neste café bebendo café servido por jovens de Bosnia. independentemente de se gostar ou não destas propostas e sim, não são filmes para todos os gostos nem para todos os tipos de público, é inegável que apesar das poucas imagens, são obras corajosas que utilizam a linguagem cinematográfica para questionar as convenções do meio e para refletir sobre o mundo que nos rodeia. E se houve cineasta português com coragem para desafiar convenções, esse foi João César Monteiro. Música Música Música